Olá meus amores, eu sou o VB do blog da VB e hoje vamos falar aqui com a minha cara lavada sabe de que? É do Color Adapt da Make B, uma resenha. Fica aí com esse vídeo. Então, meus amores, é uma base líquida que promete se adaptar a qualquer tom de pele. Vamos lá então. Ela tem 12 cores, né? Essa base. Eu testei antes de fazer esse vídeo, tá? Pra saber qual cor se adaptava a minha pele, a mais próxima, né? Ela realmente é muito boa, tá? Eu fiz esse teste pra poder estar mostrando pra vocês. A embalagem é excelente, tá? Ela vem com 30ml. Esse 30ml, só que eu tô usando aqui com 7ml, tá? Porque foi a que me mandaram, né? O Boticário pra fazer um teste pra vocês. Geralmente, ela vem com 30ml mesmo, tá? E a quantidade normal que vem em toda a base. 30ml, né? Ó, a embalagem é de plástico. É ótimo pra transportar pra qualquer lugar. Usando na bolsa, ou mesmo deixando em cima da pia, do banheiro, que geralmente, às vezes, a gente deixa, né? Não tem, tem perigo, né? De quebrar, porque não é de vidro, é de plástico. É um plástico bem maliado. Em forma de bisnaguinha, tá vendo? Acho bem prático pra aplicar o biquinho também, tá vendo? Aqui entornou um pouquinho, porque eu apertei antes com a tampinha e tudo. E esse aqui é o de mostruário, né? Eu recebi algumas cores pra fazer o teste. Pode ser aplicado com a esponjinha? Pode. Mas por ela ser bem assim, gente, deixa eu pegar aqui um pouquinho pra vocês verem. Tá vendo? Ela é bem líquida mesmo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Ela é bem líquida, tá vendo? Então, por ela ser líquida assim, não tem necessidade de aplicar com a esponjinha. Pode aplicar com a pontinha dos dedos. Às vezes, você tá num lugar aonde dificulta, né? Você tá passando. Às vezes, se você tiver um bom tato, se você já tem um costume com o seu rosto, você pode aplicar até mesmo sem o espelho, porque ela espalha bem, ó. Tá vendo? Ela espalha bem. O preço sugerido, gente, é R$ 64,90, tá? É um preço de venda, né? Um boticário sugerido, né? R$ 64,90. Eu tô passando de um lado do rosto, ó. Pra vocês verem que dá diferença. Tá vendo? Já deu diferença aí. Tá vendo? Eu tenho coleiras, né? Eu tenho uma cicatriz aqui e tenho bastante sarda. Eu não sei se dá pra vocês verem daí. Tem aqui, ó, uma montinha aqui de nascença também, né? Algumas pessoas têm cicatrizes, né? Isso ajuda muito. Agora eu vou passar no rosto inteiro, tá? Tá terminando aqui pra vocês. Então, isso ajuda muito as imperfeições. Corrige bastante. Ela é bem líquida mesmo e espalha por facilidade. Então, primeiro eu passei aqui nas marquinhas do rosto. Eu gosto de tampar primeiro as marquinhas do rosto. Aí seca e eu venho passando primeiro nas maçãs, né? Como aqui vocês viram. Aí eu venho depois no queixo. Geralmente, queixo e as maçãs do rosto eu passo primeiro. Assim, assim, eu vou subindo, né? E depois, no resto, ao redor dos olhos e na testa, tá? Pra falar pra vocês aqui, ela cobre bem pouquinho. Tá vendo? Então, por ela ser bem líquida, ela faz uma cobertura bem fina, tá? Ela tem cobertura bem leve e fina. Então, eu passo do outro lado e vou falar um pouquinho mais. Essa base, né? Ela é livre de óleo, tá? O que é excelente pra nós que tem o rosto, o quê? Olhoso. Mais pra pele oleosa, é excelente, tá? Quem tem a pele seca, né? Deve hidratar antes de passar essa base, tá? E no próximo vídeo, vou estar fazendo outra resenha aqui pra vocês. Eu vou mostrar como hidratar o rosto, mesmo o meu rosto não sendo seco. Mas eu vou mostrar como hidratar e o que é usado pra hidratar o rosto, tá, gente? Ela tem fator, ah é, fator de proteção 20. Mas quem tem costume, como eu, né? E tem que, você sabe que você tem que usar um protetor solar no rosto, tá? Tem que usar. Antes até mesmo da maquiagem, tá? Tem que usar o protetor no rosto. Quem é youtuber aí, mexe com maquiagem, sabe muito bem disso. Antes da maquiagem, passar o protetor solar. Ó, gente, tá quase pouco coberto. Ela tem longa duração, tá? Também. E deixando o rosto bem natural, o efeito bem natural, né? No rosto. Eu vou passar um pouquinho mais aqui. Essa é a cobertura. Por quê? É a cobertura inteligente. Que se adapta. E por isso é chamada de Adapt Color, né? Ela adapta a qualquer tom de pele. Por isso que é Adapt Color, tá? Pra que a gente vai perguntar. Por quê? Eu achei mesmo que ela corresponde o que vem escrito na embalagem. Corresponde sim, tá? Porque ela cobre as imperfeições, tá? Deixa o rosto leve, não muito pesado. Não precisa usar pó compacto depois. Pode usar blush? Pode. Tranquilo. Quem gosta de usar um pózinho, pode tirar o brilho um pouquinho. Mas ela não deixou com muito brilho, não. Então, ó. Tá? Pronto. Terminei de passar aqui. Pra vocês verem, tá? Comecei com aquele rosto de pele lavada. E tá aí. Cobriu bem o que eu queria. As sardas. As cicatrizes, né? Algumas imperfeições. Então, você pode passar ela no seu dia a dia, antes de sair. Antes de fazer uma maquiagem rápida. Por ela ser líquida. Então, ela é bem rápida. Seca rapidinho, né? E minha sugestão é o seguinte. Passe mais base aqui, ó. Na base do rosto, né? Pra cobrir, deixar... Dar um volume maior, né? Aqui. Se você quiser passar o corretivo, você passa. Tá? Mas se você não quiser passar o corretivo, você passa a segunda camada. Que fica perfeito. Tá? O Boticário, gente, é uma marca que eu gosto muito. E eu sou suspeita, né? A falar sobre esse produto. Eu gosto muito. E sempre usei. Usei sempre desde a minha juventude. Então, eu sou suspeita a falar desse produto. Que é maravilhoso. E... É... A minha cor é a cor Beige Clara Nº 2. Tá dando pra ver aí, né? É... Beige Clara Nº 2. E ficou perfeito pra mim. Eu gostei muito, tá? E agora eu vou fazer uma maquiagem rápida e básica. Se quiser usar... Eu vou falar com vocês. Um pouquinho do pó. É um pouquinho só, tá vendo? Tira um pouquinho do pó. Tira um pouquinho de brilho aqui. Vou te falar onde. Aqui na maçã. Cobre um pouquinho o rosto. E... Passando levemente no queixo. Já tirou todo o brilho. Viu, né? E... Você vem... Com o seu lápis de olho. Eu gosto de passar em cima. E na parte... Superior, né? Interior também. Em cima e embaixo. Aqui o mesmo fácil. Não marco muito. Já dá uma diferença. E... Meu batom do dia a dia é outro. Mas... Pra essa maquiagem aqui... Eu vou usar... Esse daqui da Intense. Também. Do Boticário. Ó. Não vou... É... Marcar... Os lábios pelo batom ser bem escuros. E eu vou passar também na Intense. No Boticário. Um blanchozinho. Em bastão. De leve. Com os dois dedos. Aqui. Só marcar. Se quiser. Você... Pode estar usando também. Tem um espumaçadorzinho aqui na ponta. Tá vendo? E o lápis na outra ponta. De um lado e do outro. Você... Fecha os olhos. E só marca a parte... De cima. Daí. Assim. E esfumaça com... Com a esponjinha. O que vem aí. E aqui termina esse vídeo. Né? Se você gostou desse vídeo. Deixa esse like aí pra mim. Tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito. E... Deixe aquele comentário. Falando o que você achou. Né? Dessa base. Maravilhosa. Né? Tem uma base líquida. Colour Adapt. Né? Do Boticário. E... Aqui, ó. Tem outras cores. Né? Você já sabe. Tem várias cores. E eu posso testar também outras cores se vocês quiserem. Tá? Mas eu vou estar falando aqui. Depois da... É... Pra deixar a pele hidratada. Né? Pra as pessoas que tem a pele seca. Pode deixar que eu não esqueço. E... Eu vou deixando aquele beijo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.